A Polícia Civil investiga uma sequência de assaltos a ônibus da empresa Pássaro Marrom. Foram 10 roubos em menos de um mês. A repórter Mayara Gouveia tem mais informações. Como das outras vezes, um homem entrou no veículo fingindo ser um passageiro, anunciou o assalto, levou todo o dinheiro da empresa e fugiu em seguida. Ele estava armado. A quantia ainda não foi divulgada. Quem está aqui ao meu lado e conversa comigo sobre esse assunto é o Richelme Sanches, gerente operacional da Pássaro Marrom. Richelme, os funcionários estão com medo, eles estão se sentindo inseguros. Inclusive fizeram duas paralisações. Em uma delas, no dia 11 de maio, 19 linhas pararam pela manhã. Como que vocês estão fazendo para tentar restaurar um pouco de segurança? Estamos mandando ofício para os órgãos pedindo segurança. Afinal, isso é uma questão de segurança pública. E com isso, estamos colaborando com as investigações e mandando as imagens que são coletadas nos carros e colaborando no que for possível. Vocês esperam mais segurança? O que vocês esperam que aconteça? Sim, nós estamos aguardando que, na verdade, eles consigam chegar até os assaltantes. Para que aí sim, nossos funcionários, como os nossos passageiros, consigam trabalhar com mais tranquilidade. O próprio passageiro está viajando com tranquilidade, com segurança. Muito obrigada, Richelme, pela sua participação aqui no Banho de Cidade. E a 30ª fase da Operação Lava Jato foi deflagrada hoje cedo pela Polícia Federal. Um dos braços dessa operação ocorre em Lorena, onde está a repórter Débora Carvalho e, ao vivo, traz para a gente mais informações. Débora, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Como você disse, hoje pela manhã, a polícia continua cumprindo a 30ª fase da Operação Lava Jato. Essa ação foi batizada em Operação Vício. No estado de São Paulo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um desses mandados foi aqui em Lorena. Essas investigações estão inseridas no esquema de corrupção e também de lavagens de contratos ativos firmados com a Petrobras. A Apolo Tubulares é uma dessas empresas. Segundo informações, ela é acusada de pagar propina para a Petrobras no valor de um pouco mais de 46 milhões de reais. A Apolo teria pago também cerca de 6 milhões e 7 mil reais para agentes do esquema de corrupção. Deste valor, dessa quantia, 25% deste dinheiro foi para José Dirceu. Ou seja, 1 milhão e 600 mil reais foram para o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Agora há pouco, pela manhã, teve uma coletiva de imprensa em Curitiba sobre a operação, nós vamos assistir agora há pouco, o que o Procurador da República, Roberson Bezobon, ele falou e ele também disse e citou uma outra empresa aqui do Vale do Paraíba, a Confab, em Pindamanhangaba. Vamos assistir. No presente caso, são alvos da Operação Lava Jato, as empresas Apolo, Tubular e Confab, duas grandes fornecedoras de tubos no Brasil, as quais celebraram, no ambiente de práticas de corrupção, contratos que totalizam mais de 5 bilhões de reais com a Petrobras. Em decorrência desses contratos, conforme foi possível verificar, foram pagas propinas que superam um montante de 40 milhões de reais. Já a Confab, por sua vez, também buscou auxílio na Diretoria de Serviços, também buscou auxílio no Renato Duque, por volta do ano de 2006, e solicitou a esse executivo que mantivesse uma regra vigente na Petrobras de conteúdo nacional. Então, por que a Confab objetivava essa regra? Porque, com base nessa regra e nos investimentos que a Confab fez numa planta, numa indústria, em São Paulo, ela poderia auferir diversos lucros vendendo para a Petrobras. Então, aqui fica muito claro aquela questão fundamental. Ah, é uma extorsão? Não. Nesse caso, foi os próprios empresários que buscaram o pagamento da propina como modelo de negócio. As informações completas, a reportagem de todo esse embrólio, essa presença da Operação Lava Jato, aqui no Vale do Paraíba, nesta terça-feira, você acompanha logo mais no Banho de Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. E a Embraer realizou ontem o primeiro voo do jato comercial E-190 E-2. A previsão é que o novo modelo entre em operação em 2018. A aeronave decolou da unidade de São José dos Campos e voou por aproximadamente 3 horas. Dois aviões deram apoio durante o trajeto. Orçado em cerca de 260 milhões de reais, é o primeiro de quatro protótipos que serão utilizados no programa de certificação do E-190 E-2. São três modelos da nova família de jatos e a capacidade vai de 70 a 130 passageiros. As novas aeronaves têm mais autonomia de voo, poluem menos e com uma manutenção reduzida em cerca de 20%. Apresentado pela Embraer no início do ano, já foram feitos mais de 250 pedidos de compra dessa nova geração dos jatos Embraer E-190. Ponto final em mais uma edição do Banho de Cidade, primeira edição. Você fica aí com imagens do assalto ao banco em Jambeiro, que foi frustrado pela polícia nesta manhã. Os três assaltantes acabaram presos e ninguém se feriu, felizmente. Tony Blade traz agora todos os detalhes dessa ocorrência no Vale Urgente. E eu volto logo mais no Banho de Cidade, segunda edição, às 10h para 7h da noite, juntamente com a Jean de Oliveira. Boa noite, boa tarde e até mais tarde. Boa noite, boa tarde e até mais tarde.